Coração do Brasil Coração do Brasil Esses montes e vales e rios Proclamando o valor de teus brilhos Reproduzem batalhas cruéis No presente és a guarda avançada Sempre mero, indormida e sagrada Ele é vida, mate os homens Salva a terra, salva os goleiros De beleza soberbo estrental Nova Roma de bravos guerreiros É o meu povo imortal, imortal No futuro és a crença, a esperança Desse povo que altivo descansa Como atleta depois de lutar No passado seu nome era mito Era o sol a brilhar no infinito Era a glória na terra a brilhar O sol da terra, salva os goleiros De beleza soberbo estrental No passado seu nome era com o sol a brilhar